O que é meu nome? 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 Aí quando tu vê, tu só vê quando sai Eu acho Salve JP, bem vindo Quando tu sai da live Hoje é sábado também Tem essa questão Boa noite aí Lene, bem vindo Desculpa a demora, valeu Guilherme Depois do mar passado Não sei as vezes nem onde eu vou Tem tanta notificação que eu tenho E a maioria é aquela galera que visita Então as vezes eu fico que nem Nem um louco As vezes nem pra canto eu vou E como eu falei Eu tenho um celular pra fazer tudo Eu tenho do meu pai Mas do meu pai é coisa Eu tenho que poupar no meu celular As vezes eu acho que tem gente Que não entende Noite aí É complicado Eu tento pelo menos Ver coisas nos comentários Me ajuda bastante com o desejo de comentar Se não for Que eu posso ir direto As vezes eu me perco É nisso Muita notificação Também Mas eu entendo Mas eu não sei se tem esse troço Não vim Mas eu entendo assim Quando se atrapalhe Como acontece muito comigo Como eu tenho celular É difícil ver tudo Ver a notificação Valeu Iona O Guilherme A todos que tiverem aí Eu vou começar aqui Então Se Dead Space é um mob Não vou botar Facecam hoje Valeu Iona Valeu aí cara Valeu 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 já deixou um like assim é como eu falei só deixa um like eu agradeço sempre falei vamos ficar conversando já disse que eu não faço live com mais de quatro pessoas então ficar conversando até tiver gente salve ismael bem vindo é como eu falei se não tiver movimento de coisa não não faço live só se tiver quatro pessoas não tiver com quem conversar eu não faço live sei que hoje já é sábado então aí a gente fecha e acabou mas amanhã vão tentando até quando der me não tiver quatro vezes tiver quatro escritos ali eu vou acho que hoje não vai dar eu acho que é melhor a gente dormir hoje porque hoje não deu certo é ficado para mim fazer as coisas celular e quando não dá não dá certo hoje não é nosso dia é melhor a gente para vermelha a Amém. . 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 todo esse número de membros, entendeu? Né, JP? Essa aí é a outra parte. É, eu vou te dizer, JP, eu te indico uma coisa, tá? Né? Vou te dizer, sinceramente, até eu queria te dar uma ajuda lá que tu virou membro uma hora, gente. É, eu vou te dizer uma coisa bem séria sobre essa coisa de, tá? De ajudar. Eu te indico uma coisa que eu tô fazendo também, é procurar gente que se importe com a gente de verdade, como, seja como jogador ou como pessoa. É isso que eu creio em meu canal. Eu tentei ser bom, muitas vezes, acima da minha média, e a gente saudar com os burros n'água. Tá? O NGAMES aí que tava aí, o NGAMES é um caso também, assim. Ele acreditou, ele tava sempre lá, muito. Na hora que ele precisava ouvir, ele tava sempre todo lugar. Na hora que eu precisava, não vinha. Quem é que sobrou? O NGAMES aí. Quem é, ele conhece. Quem é amigo de verdade, é o que sobra, entendeu? É o quem vai sobrar. Então, eu vou te dizer, eu já, já tô, assim, ó. É, tem caras que se escrevem em coisas, mente que se escreve, ou se escreve e depois sai, tá? Esse é um cara de pau. Então, toma cuidado com o cara que deixa comentário. Não se escreve, cara. Eu indico, faz o troço, não... A maioria é mentiroso, gente que fica divulgando nos comentários. Entendeu? É, tem gente que fica se divulgando, cara. Olha o cara, o cara vem e me bota link e divulga no meu comentário. esses dias, entendeu? Sabe, os caras... Os caras têm a cara de pau de vir no comentário até eu divulgar o canal. Sabe, que falta de respeito. Entendeu? Então, eu indico isso. Salve, Caio. Bem-vindo. Eu indico isso aí, cara. Toma cuidado com o cara que se escreve, não se escreve, cara. Não se escreve, porque eles vão... Ou eles nem se escrevem, mentem, ou vai virar atraso fantasma, entendeu? E a gente acaba indo lá, coisa, e os caras... Entendeu? Como tá aqui a galera, coisa, eu não ia fazer, então, não vou fazer. Então, é complicado. Isso aí acaba... Isso aí acaba virando JP. Esses caras são... São... Quantas pessoas têm? Eu vendo quatro, mas diz que só tem dois aqui pra mim. Não tô nem te dando a letra. Tô te dando mais a letra do que aconteceu comigo. Eu tenho minhas pessoas fiel. Entendeu? Tem. Tem aqui... Todos são jogador, vem, eu vou lá. Mas sobra quem... A gente tem amigo de verdade, cara. Então, tu vê, a gente não... A gente faz os troços, mas nunca vai também. A gente tem os fiel. Mas crescer é coisa que a gente não consegue, porque tem gente que nos atrapalha, entendeu? Às vezes, ao invés de estar fazendo nosso conteúdo, estamos visitando os caras que... Entendeu? E acaba nisso. É o que acontece muito no... Acontece muito. Então, a gente não quer dizer coisa, porque só vai sobrar no fim das contas quem se porta com a gente, verdade. Entendeu? Então, é complicado. Tá, a gente tenta, né, cara? E ainda depois, quando a gente faz ao contrário, tá... É, sabe o que é a... E ainda depois, tá bugado, é? Tá mostrando duas, tinha quatro comentando, não sei. E... E ainda depois, salve o time. Bem-vindo. Então, ainda depois, ainda quando a gente faz o contrário, e fala o que é, ainda a gente que é ruim. Entendeu? Sempre. A gente que é ruim. A gente que segue o bagulho, e arrisca. Então, dizer, tem que tomar cuidado. Eu não escrevo mais canal que deixe comentário. Pra mim, isso aí é uma coisa que não... Eles não... Esses caras aí não dão bola nenhuma pra ti. Só querem ter coisa pra subir, mas não se importam em participar da... Do mundo que a gente tenta seguir, né? Eu vou jogar aqui um pouco. Se não der coisa, a gente não vai. Então, vamos lá. Eu consegui arrumar uma coisa que ele tava mirando sozinho. Eu não vou botar facecut, até hoje. Vamos deixar... Ver se vai travar igual, mas não é... Então... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não tô lendo o chat, se chegar e se sentir vontade de alguém que for vindo. Eu consegui que ele tava dando tiro sozinho, tá? Então... Eu não disse ali numa questão, né? O JTP. Boa noite, Novato. Bem-vindo. Eu não tava lendo o chat que eu tava falando uma coisa. Então, eu indico isso aí. Na questão que eu tenho essa experiência, apesar de não estar há muito tempo, quanto aí um ano, 3 de agosto, um ano e pouco, a gente sente a... Como é que é a rasteira, né? Então, vamos lá pra... Como diz o Val, a bagaceira da gameplay. Vamos lá. Dá uma jogada aqui. Então, a gente parou aqui. Capítulo 6. Eu acho que tem 12 capítulos. Eu acho. Não tenho certeza. Eu desculpa ontem na live. A live ficou sem áudio do jogo. Ficou porque eu toquei no emulador e eu desliguei o volume do jogo. Como uso o toque de tela, acaba acontecendo. A QJ tava mirando. Vamos ver. Ah, ele não tá mais mirando sozinho, porque eu uso um mapeador de tela e agora ele não tá. Graças a Deus, eu vou gastar menos bala aqui. Porque ele dava tiro sozinho, sabe? Então, aqui vem um. E vem aquele que solta raio também. Esse aqui morre com dois. É... Vou pegar essa aqui porque vai vir dois aqui. Então... Tá aqui essa bosta. Ah, esse bicho desgraçado. Vambora. Será que tá pra passar sem me matar? Não. Sai daí, eu praga. Ó, vem o outro aqui. Vai. O outro vai me acertar também. Morreu. Ai, que lixo miserável. Pior que aqui a vida não enche. Ó, o outro. Ó, não. Para de vir aqui. Ó, não. É aquela porta lá, né? O que é pra cá? Porra, mas tá um labirinto, né? Tá, tá fechado. Sabia que ia ter bosta. Quero pra ajudar. Ah, tem outro. Vou morrer. Bosta. Vou perder energia e vai me matar. Tá. 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 Nossa, olha que jogo roubado. Meu Deus do céu. Pô, o cara me matou. Como, cara? Eu acertei ele. Nossa, que jogo roubado. Pelo amor de Deus. Vai, puta que te pariu. Ah. 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 Que que é isso, cara? Nossa, que jogo roubado. Ah. Ah, agora eu tô com a vida no coisa. Ah, pelo amor de Deus. Não vai dar. Eu vou morrer. Eu não tenho mais barra de vida no jogo. Não tô entendendo, cara. Tem que esperar encher lá. É que a gente tem uma barra de vida. Se a gente ficar parado, ela enche. Entendeu? Agora tem que estar esperando encher toda a barra. Entendeu? Então, tem que ficar esperando. Se não, não adianta. Tu vai passar ali. E tu vai morrer. Aí tem que ficar esperando ali, ó. Atrás. Então, nem adianta ir pra lá. Porque se ele me acertar. Vamos embora aqui. Aqui também tá fraco, hein. Ah, meu Deus. Mas por que que ele não atirou? Pô, cara. Atira nesse... Aí, errou. Doente. Doente. Pelo amor de Deus. Ó, o bicho tá lá, ó. Cuidado que ele atira aqueles raios. Aquele filho da... Bicho nojento. Pior que uma bosta. Ai, meu Deus. Mas tu não consegue... Pô, enquanto tá vindo essa praga. Aqui, ó. Vem aqui, cara. Pô, que merda, cara. Macete aqui. Ó. Não dá, cara. Não dá, é ruim. Aquela praga lá, ó. Morre. Desgraça. Pegar... Ah, nossa. Também não tenho... Tenho bosta nenhuma de arma. Cadê o outro? Cadê o Chico Navalhão? Tinha um Chico Navalhão, ó. Tá, ó. Um mata com a arma simples. Salve, ô Pluto. Bem-vindo. Tem uma porta pra cá, né? Azul. Lá vem outra. Tá, ó. Tá cheio de bicho aqui. Esse jogo não tem mapa. Não tem... Não tem mapa, mas tem outra coisa. Tá, então vamos seguir pra cá. Tá lá. Tá lá. Eu tenho que ir pra lá, mas tá fechado aquela porra. Uma coisa brilhando, ó. Cuidado que tem inimigo. Essa foi a porta que eu vim, né? Nossa senhora, cara. Puta que te pariu. Meninos aí. Vambora aqui. Parar de vir o bicho aqui. Aquele que vem por cima, pode até vocês não acharem que ele é chato. Mas ele, enquanto tu tá matando um, ele tá tocando raio e tira dano ali. Entendeu? Acho que deve ter mais por aí. Ó. Lá tem um, ó. Tira! Por que que ele não atirou? Pô, cara. Pô, cara. Olha aí, cara. Tira nessa merda. Porra, eu tô mudando. Olha ali, cara. Pelo amor de Deus. Pô, vou voltar tudo de novo. Ah, o cara não atira, cara. Pô, que jogo mentiroso. Ah, puta que pariu. Mate essa porra. Gasta todas as balas. Essa praga lá, ó. Ah, pelo amor de Deus, cara. Nossa, tu é muito ladrão, cara. Pô, tô duas horas na mesma parte. Ah, que nojo que dá disso, cara. Ah, vai atirar raio na tua mãe, ô desgraça. Puta que te pariu. Bicho desgraçado. Ah, vai pra puta que pariu, cara. Mata essa merda aí, ó. Morre. Vai pra diabo que te carregue, ô filha da puta. Ó, tá de sacanagem com a minha cara, né? Ah, vai, puta que te pariu. Ah, puta que pariu. Vou matar na serra também. Ah, vai, vai. O cara tá com a serra do cara, o cara não morre, cara. Ah, pelo amor de Deus. Tá de palhaçada, né, cara? Ah, tá brincando com a minha cara, né? Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Ah, puta que te pariu com esse jogo. Pelo amor de Deus. Ó, que que é isso, cara? Tu viu ali, cara? Eu dei a serra no cara, e o cara me acertou. Que mentira, cara. Sabe aí, depois diz que não é mentira. Aí o cara... Ah, só diz que é mentira. Pô, tu viu ali? Eu dei com a serra no cara, e ele me matou. Como é que eu me matou se eu acertei ele com a serra? É uma coisa mentirosa, né? Ó, agora é de fuder. Tá de palhaçada com a minha cara, né? Aí, aí é... Ah, mas tá difícil de começar o jogo, né? Ó, tá... Aí tá de palhaçada, né? Com a minha cara, até... Ó, que é isso, cara? Pô, eu jogo... Eu jogo há 20 mil anos o jogo. Mais de 20 anos que eu jogo. Sabe, pô? Tá brincando com a minha cara, né? Que eu vou cair nessas... Bosta, nada a ver, né? Ó, que é isso, cara? Dá tiro nessa merda. Ah, puta de pariu. Quento do inferno. Ah, tem outro. Vou mudar pra essa aqui. Ah, louco, cara? Ah, louco, cara? O que é isso, cara? Tá zoando com a minha cara? O cara acerta a serra no bicho e ele me mata. Pô, até... Acho que eu sou palhaço ou o quê? Pra cair nessas... Piadas zoadas, hein? Vamos levar isso aqui. Se aparecer alguém, a gente joga. Não vai matar ele, porque... O tonel explode, mano. Não mata ele. Só ele vai me acertar com as garras. Ó, viu? Pô, o bicho tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Pô, aquela ali. Ah, a cabeça ali. Ah, louco. Tá de zoeira com a minha cara. Tomar no cu. Mais quanto? Um milhão de bicho. Pega isso aqui. É difícil. Ai, meu... Ai, pega a caixa, caralho! Puta que pariu, cara! Ó, ele tá fazendo isso aí toda hora. Ó, a rea desgraça. Pô, não morreu. Não morreu ainda. Não morre nunca. Morre nunca. Pai, que pariu? Esperar, encher a barra ali de vinho. Não vou morrer. Ah, essa praga. Ah, mano. Sacanagem, como é cara. Ah, não viu. Vai, cara! Mira essa bosta desse bicho! Ai! Meu Deus do céu, cara! Ah, puta que te pariu! O cara não tá mirando a arma, cara. Eu não sei por quê. Boa noite, baiano, bem-vindo. Aqui. Ah, vai tomar no cu, cara. Ó, tem... Ah, lá vem essa bosta de novo. Nossa! Deu um bug ali. Putz, esse bicho aqui. Beleza, o cara vai matar. Ele vai explodir aqui. Ai! Eu tô cortado. Vai vim aqui também. Salve, Marcelo. Bem-vindo. Deixa eu encher a barra de vida ali. Eu acho que não enche mais que isso, porque... Deixa eu ver. Ela tem uma barra ali, ó. Se fica parada, vai enchendo. Então, isso é a moral do jogo. Eu acho que aqui vai dar um... Ah, para, cara. Tá de sacanagem com a minha cara. Isso não tem milho. Tem um... Caralhado de milho. Ah, vamos embora aqui. Não adianta se morrer, sai daqui. Ó o lugar aqui. Beleza. Ah, se tem isso aqui, deve ter. Joga lá na água. Tem outro lugar para ir aqui. Vou levando isso aqui. Na hora ele perde a força. Larga sozinho. Tô usando para ver se vai vir algum inimigo atrás de mim. Olha ali. Perdinho. Tempão aqui, cara. Tá naquela parte. Vamos levar aqui. Cara, é incrível. Próximo na frente dele, ele atira com a arma. O bubocado do caralho. Pelo amor de Deus. Tá aqui com a rio. Quero levar aqui, porque se vem inimigo eu jogo. Mas nunca vem, né? Quando eu tô com a caixa na mão, nunca vem. Depois que eu largar, eles vêm. Não, o cara nasceu em Marte aqui. Tá aqui. é pra cá tá mas não foi dessa porta que eu vim ah não, tem uma aqui ah, dá a volta não entendi mas tem uma caixa bem ali não dá pra passar tem uma caixa ali vou ter que voltar deixa eu ver aqui tem uma caixa ali não tinha visto é pra cá foi dali que a gente saiu estranho e parecia a mesma porta deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver tem uma caixa ali hum trabalho na água vai vir inimigo hum água não sei o que porra é essa ai hum não foi daqui que eu vim hum vou até ver com coisa aqui hum pra ver hum hum olha o lugar hum que a gente tá beleza hum olha o lugar que a gente tá beleza hum bora aqui valeu 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 deu bom ontem lá passei com a outra conta ah nossa é um novo inimigo olha que coisa linda esse inimigo é ele solta os bichos vai ele vai matar matar não passar correndo foda-se para de mirar para de mirar a arma e corre por favor foda-se ficar para trás tomar no teu cu que eu vou ficar matando o bicho vai vir bicho agora tem um novo inimigo não tem espaço para correr onde é que está o inimigo deve ter alguém por enquanto não aparece nada de inimigo ah tá lá o por enquanto tem que matar assim e acertar aquele braço é igualzinho o do revelation igualzinho vamos ver onde é que estão eles só vem um até agora deve ter mais é claro que eles vão esperar nós ir até lá tá aqui tem um aí e aí e aí e aí e aqui tá os outros e não drogou nada deixa eu ver que o baiano falou aqui que eu acho eu não não tenho não tive condição de jogar eu não joguei nem sei eu não joguei vocês eu vou dizer até os que eu não joguei eu já tinha visto é bem assustador né ele apesar se não ter a raiz do resident evil né clássico ele é bem assustador com o outlast é eu não tive a oportunidade de jogar não joguei o 6 tinha ps3 não joguei é o revelation 1 não joguei dark side chronicles acho não joguei tem alguns que eu não joguei não digo que eu joguei todos esse é um deles né mas como ele é um jogo assustador coisa apesar não a chico navalho aqui chico navalho pega o dinheiro não para de brincar aqui mas aqui a gente tem espaço para correr vocês viram a gente pode estudar agora será que eu não vou parar de vir eternamente vou trocar arma passa aqui bom aquele gordão é perigoso ele solta bicho vem pra cima da gente não gostei aquele inimigo aquele ali é chato eles estão vindo aqui ó aqui tem outro morreu a não adianta explodir a cabeça beleza não adianta explodir a cabeça ele tem é que tem o estilo do coisa ah logo esse sai de perto sai que ele solta os bichos que bosta é o pior inimigo agora que a gente vai ter tem mais outros eu vou ter que trocar por essa arma vai atingir ele o porquê que não pegou não vai matar tem que ficar aqui fazendo isso essa praga que é pior sai cara que que até lá ficou preto ali só tem isso aí por enquanto oi essa praga demora para morrer porra mano a nossa desgraça ah que merda salve aí flop bem vindo deixa eu ver onde é que tem mais inimigo pô esse ca... nossa não dá pra pegar na gente senão a gente toma um dano furioso aqui tem mais cara não para de vindo tem mais cara não para de vindo tá putz outro gordão que carai cara esse cara é muito chato hein pô não pega a arma não tem que usar essa arma tá agora ele tomou morreu morreu puta merda cara cara chato pô não para vai corre salve res bem vindo qual é o outro que vem aqui que não apareceu ainda eles devem sair daqui ó qual é a outra o carinha que tem o braço ai 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 não fodeu fodeu vai corre tem que ficar longe senão ele explode ai oh não ta dropando nada só to gastando bala oh mano para de vir cara mano e é que tem outro que eu não vi eles saem desses troços e é que tem outro gordão ah não outro do braço salve lm games bem vindo fodeu fodeu nossa consegui dar uma esquiva sem vergonha ai ai pô não para de vir cara mano lá saiu o outro deve ser o ult checo na valinha aqui ó pô ainda tem cara pô não para de vir cara vai cara corre por que que ta parado já que veio mais vindo tá outro chico na valha aqui ó não para de vir cara eu não sei o que tem que fazer aqui esse aqui é o dead space ou lm games eu falei ele baiando o identível eu não sei o que tem que fazer aqui nessa parte tá não para de vir inimigo ó ele ta pedindo pra eu ir lá mas mas cara é ta veio outro cara gordão puta merda pior de tudo tá pior coisa pior não vou morrer agora cara ele pediu pra eu ir pra cá ó tem que fazer alguma coisa aqui tem que fazer alguma coisa aqui vou matar esse bicho antes aqui porque ver o que que tem aqui que que eu faço ah graça a deus eu já falei eu já dei boa noite pra ele é hora joga e esfriada e esfriada deixa eu ver aqui não é né frifi não cara não vou Vou dar uma volta Só pra ver se tem item aqui Porque perdi muito tiro Aqui nessa parte Deixa eu ver aqui Se tem algum item ou coisa pra cá Eu ia deixar pra trás Esse cara quando quebra e faz força Parece que tem inimigo aí Acho que agora não tem mais nada Porque eu já andei por ali Valeu aí galera Pela presença Vou comprar O que é que eu faço aqui Agora É Pra cá Pra cá Não é Um monte de bala Encher aqui até os links Se tiver Olha só cara Inacreditável Tá sim Em HD É inacreditável Ah cara Para de mirar Essa merda Dessa arma E aperta Olha aí cara Ele dá tiro Sozinho Cara Eu quero entrar no bagulho Aqui ó Pô agora Depois que tu gastou Dois tiros Deixa eu ver Ah nossa Só tem uma Para as armas Só tem uma Eu posso melhorar A barra de vida Mas acho que já tá cheio O bom era melhorar O dano da arma Mas não tem Então Salve Tiagão Bem vindo Pô que saco Cara Esse é o problema De mapeamento Mapeamento De controle Ele em vez Ó Viu Ele em vez de Interessante Sabe que esse jogo É feito pra Ele é feito Pra Pra jogar na tela Mas Então se fosse jogar Na tela Ele ia viver Mirando Então arma Quer dizer Valeu aí Tiagão Bom final de semana E a todos Então vamos comprar Aqui cara Energia plasma Serra Isso aí Comprar bastante É Ele tem 33 mil Mas Ah Não dá pra Comprar muito Não Dessa Dá bastante É assim Isso aqui é Boa pra Alguns inimigos Vamos comprar O que tem Vou comprar Tudo Até não Não dá mais Deu Aí Mas tem Bastante Dinheiro Comprar bastante Esse jogo É que gasta Muito Aí Nodo De energia O que é isso Comprar isso aqui Dá pra comprar Isso aqui Também Pra comprar No outro Ah Dois Dá pra usar Lá No outro Legal Então vamos ali Vamos ver Quanto de bala Deu Nós temos 58 e 24 Mas não dá pra se alegrar Muito que esse jogo Aqui Ele gasta Bastante É Quase a arma Que a gente tá usando Essa aqui é boa Vou atualizar Que a gente Recém pegou ela Dando Comprar Capacidade Também É isso aí Não temos mais Então vamos voltar E é isso aí Então vamos vazar Aqui né Vamos embora Tem mais o que fazer É Baiana Acho que eu respondi Duas vezes Cara Não ia não ter Respondido Desculpa aí Qualquer coisa Se eu não Respondi Rápido Alguma coisa Então vamos lá Boa noite Diabo Sei que era outro Então vamos Vá lá Ah Vai ter inimigo Aqui Tem aquilo ali E tem inimigo Então Salve Caducando Bem vindo Tem isso aqui Eu acho que pode ser Até boss Eu sei que esse jogo Tem boss Ainda não veio Mas não boss Aí Eu acho que é boss Ai 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 E agora Como é que se mata Essas desgraças Vão ter que morrer Muitas vezes Já morreu Sai Sai Corre pra lá Ah A gente tem esse espaço Ah Ele é muito rápido A gente tem que usar os tonelos Mas É muito lento Vamos pra lá Deixa ele acertar Meu Deus Meu Deus A gente vai ter que pegar Isso aqui Com a mão E jogar nele E aí Ah mas Também a serra Não pega nele Nunca Ele é genial Tudo ele me acerta Ah cara Vai ser difícil De acertar Esse cara Pô Não consigo fugir Dos golpes Dele Ó Vamos deixar A barra de vidro Encher Valeu Caducando Desculpa Demora Ó Vai pegar Eu tô esperando Encher a barra de vidro Nossa É muito difícil Acertar ele E não dá dano Eu tenho que pegar Isso aqui Mas é Ah Pelo amor de Deus Né Ai Vai Vai Corre Ah Não dá pra acertar Não vai adiantar Isso aqui Não mata Ele Não dá Não dá Não dá Não dá pra matar Ele Muito lento Ah Vamos lá Vamos ter que correr E Não vai encher A barra de vida Vai enchendo Ali Ah É Foda Tá Eu vou ter que fazer Tudo de novo Ó Isso aqui A gente ia comprar Que vai ser Foda Hein Primeira coisa Que eu tenho que marcar Isso aqui Não pegar Já ficar na mão Vamos ver se vai dar Pra ficar com o bagulho Na mão Já aguardar Ficar aqui Jogar esses Trosses Nele Pra que ele Solta Vamos esperar Ele vir aqui E vamos jogar Nele Nossa Olha que bicho Bizon Ah Vai tomar no cu Pelo amor de Deus Nossa Peguei o troço Joguei nele É um jogo roubado Do caralho Ah Puta que pariu Ah É só eu Tomo dano Ah Vai se foder Eu não vou ficar Correndo de nada Certo Tá certo Essa porra Ah Puta que pariu Dá pra virar Um troço de costa Eu não consigo girar Ele me pega em todas Ó Como é Te cagar Pô Pra trocar arma Nesse jogo É uma bosta Porque ele fica parado Vou ter que trocar Pra essa aqui Mas é muito fraca Essa arma Não dá Dando Ó Não dá Essa arma É muito fraca Ah Vai Ah tá bom Tá Me acertou Tá Vamos fingir Que tu me acertou Tá bom Me acertou Eu do outro lado Me acertou Eu tenho que encher Não adianta aqui Ah Para do céu Pô Que mentira Tu é muito mentiroso Cara Pô É lá na frente Tu me pegou Eu vou roubado Pelo amor de Deus Ah Toma No teu rabo Ah Agora ele joga A caixa também Agora ele aprendeu A jogar caixa também Nenhuma vez Jogou Agora ele aprendeu Ó Agora Agora ele aprendeu A jogar caixa também Ah Para Ele aprende Do nada Jogar Eu tô esperando Encher a barra de vida Atrás Que a gente tem Nas costas Entendeu Então é muito roubado Cara Assim ó Não tem Tá Ele vai me acertar E vai me matar Tá Essa é a melhor arma Que eu tenho Não adianta É desviar Tem que pegar Os bagulhos Mas é ruim De pegar Cara Ele te pega E tu não consegue Tu vira E tá de costas Não tem como pegar Isso aqui A tempo Não tem A gente pega Ó Vai me pegar Não dá pra virar Cara Como é que eu vou virar E pegar o troço O bicho tá aí em cima Ó Nossa Ele errou por pouco Não dá Ele me acerta aqui Não tem espaço Ele vai me acertar Não tem como pegar o troço Cara Ele tá em cima do cara Não tem como Ó Sorte que ele não pegou Não tem Ele me acerta aqui Se ele me acertar Como é que eu vou parar Pra pegar os bagulhos Não tem Não tem Ó Não pega Ele carrega a arma Em vez de pegar o bagulho Corre cara Não tem condições Entendeu Ó Ah merda Eu não sei Que matar esse bicho Ó Vai corre Corre Ai meu Nossa Errou Deu má sorte aqui Dá cara Ele vem muito em cima Como é que eu pego A caixa dali Ó Não tem tempo De pegar Ele já tá em cima Não sei como pegar Não tem cara Não tem como pegar Deu má Dei start aqui Porque é ruim De ficar só correndo Vai Vamos lá Eu não sei cara Como pegar Ó Quando ele dá essa parada Aí ó Tu tá de costas Não consegue ver É bem difícil Cara Ó Que ele não pegou Mas não tem tempo De pegar a caixa Quando ele já tá em cima A sorte é que ele não tá me acertando aqui Mas não vai adiantar Eu tenho que acertar ele Se não Eu não mato nunca Quando ele tentar me acertar Aqui eu vou virar Aí não dá pra ficar Vai larga 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 É dar tiro E correr E no fundo Eu não sei a tática Que é jogar as coisas Mas não tem tempo De pegar Aqueles troços ali Eu não vou conseguir pegar Do chão Sai Errou Quando ele te acertar Tu acerta ele E corre É a única tática Que eu achei Vai demorar Ó Só não dá pra ficar Muito tempo Ó Nossa senhora Consegui esquivar Na hora Não acerta a tática A tática é jogar os bagulhos Errou Não dá Vai 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 que não acertou Essa é a minha tática Eu não tenho que Vai gastar muita munição Deixa eu me lembrar Que o flop Tem botão É que eu mapeei controle Isso aqui é de Android E não tem Sai 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 Meu Deus Deixa eu ver se é o X É Vai que não acertou Errou Ai, eu gastei todas as balas Porque as outras armas ali são Uma imundícia Morreu? Morreu, não morreu Vai matar, vai, vai, vai Porque tá soltando aço Morreu essa praga dos infernos Puta merda Deixa um dinheirão que nem um Ah não, deixa um coisa Puta merda, bicho chato, cara É, agora pra que lado que a gente vai? Tá lá Vamos lá Ele que safado Meu pai que faz Meu pai fez ontem, inclusive Quando dá, né, cara, o queijo e coisas Então vamos lá Aí Ah, tá louco, mano É que a gente não adianta, né A gente vai aprender mesmo Que ele não sai jogar Vai tá de boa o jogo Galeto Mas não é que eu faço, né O pai Olha o lugar Olha o lugar desse jogo aqui O jogo é bem bom mesmo Como eu ouvi falarem Eu só tinha visto um pouco Acho que eu não Não cheguei a jogar Entendi Outro lado E como é que Ihhh Fodeu Não tem movimento Ai, ai, ai Aqui vai foder Eu não tenho como fazer Aqui a gente tem um movimento De controle E é o que eu falei Ó Tem coisas do 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 coisa Que O que que acontece É Tem movimento Que depende do celular Então deixa eu fazer Uma coisa aqui É como eu falei Pra vocês Já sei como é que eu Eu vou abaixar aqui Só deixa eu fazer Uma coisa Esse jogo É o que que acontece Ele não tem acesso Galera A gamepad Então alguns Tem que ser com movimento Não sei como é que Se faz isso Não sei como é que Se faz isso Como é que Ele salta aqui Não faz Não está entendendo É que Ele tem que ir Afinal Deixa eu ver Uma coisa Uma coisa Essa arma Que giro Tá É isso mesmo Agora Ele está dizendo Aqui Eu não estou Entendendo Isso aqui Ele pede Pra eu fazer Assim Com o sensor Não faz Não sei Como é que é Eu acho Não vai dar Pra jogar Esse Dead Space Esse aqui Esse é o problema Não tem acesso A gamepad Aí tu faz Tem troços Olha Agora ele está Funcionando Mas Olha Mas como assim Não sei O que ele quer Que eu faça Olha Ele quer Que eu faça Assim Não sei Não sei Não dá Assim Não dá Mas como é Que tu quer Que eu Olha Não sei Cara Tá O que tu quer Que eu faça Eu não estou Entendendo Não sei Que ele quer Que eu vou Tinha um item Dentro daquela Caixa Mas Não sei Como é que eu faço Isso aqui Não sei Cara O que ele quer Que eu faça Ele quer Que eu Movimente Aqui Como vocês Vem Mas Não está Dando Eu não sei O que ele quer Que eu faça Ponta única Por fim Que pode Caminhar Tá Tá lá A única Não tem Superfície Que dá Para caminhar Isso aqui Não está Entendendo Não sei O que ele quer Que eu faça Aqui Tá lá O único lugar Que tem Para ir Ah Meu Deus Eu não sei O que ele quer Que eu faça Não sei Aqui Sei mesmo Ele quer Que eu Movimente Mas O troço Não vai Cara Salve Caílene Bem-vindo Ah Cara Só Dei jogo Que inventa Coisa Cara Eu gosto De Tá Que ele me Apontou Deixa eu Ver Tá Tá Na minha frente Ó Tá O que é que eu aponte Tá É lá Que eu tenho que ir Eu tô apontando Pra lá Mas ele não vai Tá E aí Ó O cara Não aponta Pra um meio Cara É incrível Não sei Cara Eu acho Que eu não vou Mais jogar Isso aqui Eu vou Vou jogar Nintendo DS Deu Cara Sabe Esses troços De Android Isso é muito Complicado Esse jogo Não Não No Amparo No No Meio Amparo Não Não Adianta Não Adianta Eu não Sei Que Tem Que Fazer Valeu A Isa Pela Presença Eu acho que eu não vou jogar mais isso aqui, não dá para jogar cara, não dá para entender. Ele tem que ir para lá, mas não vai. Rimeira no meio, não sei por que não mira. Não sei o que é que eu faço aqui. Não sei cara. Ele dá um salto, mas não salta. Ele não salta cara. Solta cara, não sei por que. Não sei o que tem que fazer. Estou com o saco, perdi a paciência. Não. Ele está pe... Ai... Meu amor de Deus cara. Estou pedindo para ir para lá. Eu não estou entendendo isso. Não estou cara, seriamente. Agora tu disse para ir para cá, mas outra hora tu disse para ir para lá. Não estou entendendo isso. Não vai cara, não vai próximo. Não sei o que tem que fazer aqui. Não sei o que ele quer que eu faça aqui. Não sei. Cair de lembrança que estão jogando. Sinceramente, hoje em dia eu não tenho mais paciência para ficar catando coisas. Vou jogar o Crash, outro sabe. Nintendo DS. Não sei se chegou a ver. Falar que eu fiz o Super Mario do Nintendo DS. Gostei bastante. New Super Mario. Não sei o que tem que fazer. Sei mesmo. Sinceramente. Não vai cara. Não solta. Não solta cara. Mas é assim que tem que fazer. Por que que tu não está fazendo? Ah cara. Eca. E aí. 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 Eu tô fazendo o que tá dizendo ali. E aí. E aí. E aí. não solta na troca não entendo isso é só da falha não entendo isso o que tem que fazer aqui não é esse troço de android esse troço de android não adianta não tem mapeamento de controle esse jogo eu tive que fazer um troço para mapear o controle não vai ir cara não sei é da vontade esses cara daqui a pouco eu vou fazer mesmo porque que merda não dá para entender cara olha só estou fazendo vocês estão vendo ali ó eu botei até no encaixe controle aqui para fazer ele tem sensor de movimento ali ó como vocês podem ver é por isso que eu tirei da ó tá ali a marca é o único lugar que dá para caminhar aqui né sobre o que pode caminhar eu tô aqui ó tô fazendo isso aí mas tu disse que não é então então não sei cara tem que fazer não sei é ponta única sobrefície que você pode caminhar não tem não sei o que tem que fazer deixa eu ver se não é aqui porque não é não é nenhum lugar não é nenhum lugar é o cu da tua mãe então a pelo amor de deus cara eu sei que tem que fazer cara não sei e não dá lugar nenhum cara nada dá cara não dá tá ali tem que dá um salto mas então onde é que é que ele dá um salto não faz cara não vai por lugar nenhum cara dá não dá nada a mais fácil jogo de android que não dá pra não sei cara não quer não dá em lugar nenhum cara não dá nada nada dá porra cara não dá também não dá lá não dá lugar dá ali porra foi até que um dia meu deus do céu nossa vamos embora aqui e pelo amor de deus tá onde é que eu tenho que ir agora e você pra cá não dá pra ir por ali não tá tocar pra cima porque ele é sensor de movimento é tem que ver onde é que é que eu vou aqui nossa o cara anda de e e aí tem que ir aqui mas se já está lá eu tô aqui você tem que dar para nossa tá aqui quando você tem que dar uma dor uma это se nele tem que estar lá e aíensa que tá... mas deve ser já tá dá por lá e sou ele tem que esperar para 2006 ou nichts de novo isso e que você tem cara porque eu tenho실햖 eu e aí acho que é bem difícil que sai com melo que é isso aqui onde eu vou que era mundo Kookiyo dá ele tem que ir gente sabe como seむ você é isso aqui marca é skill decidirinhon Nossa, eu tô totalmente perdido aqui. Tem que fazer aqui. Não, o troço não para no meio. Não dá para ali. Não sei para onde que a gente vai. Eu estou andando para que nem um doido aqui. E aí, eu estou andando que nem um doido aqui e não sei para onde eu vou. Ali não tem. Não tem lugar para ir. Tem que ter um troço bem do lado, então. Porque... Ah, eu acho que tem um ali. Porque eu... Tem que ter um ali. Ah, está ali. Vamos ver se é para esse lado. Ah, fui para o lado errado. Beleza. Tá, sem problema. A gente já sabe o que tem que fazer. Agora entendi. Boa noite, novato. Ah, um novato já estava aqui. É... Aqui que eu não estou entendendo. Tem que ir para outro lugar para achar aquilo ali. Mas, é aquela porta que a gente tem que ir. Ah, está do lado. Então, vamos para cá. Acho que agora eu entendi o que tem que fazer. Agora, acho que a gente... Aí. Agora, vai. Então, vamos lá. Ó, mas eu voltei, cara. Ó, está certo. Nossa, o troço estava dizendo para eu ir lá no outro. Tem coisa aqui. Tem coisa que não dá, cara, para usar. Eu já sei que eu vou estar fazendo a live assim. O jogo é legal, mas... O problema é dar acesso a gamepad. Coisa não tem. De novo aqui. Parece que eu estou voltando. Então, eu tenho que ir para outra porta. Ah, o jogo é legal. Mas... Isso aqui é nossas duas armas. O dano já foi todo. Sim. É isso aí. Salve o GH dono. Bem-vindo. Então, vamos lá. Vamos aqui melhorar aqui. É foda. Comprar aí mais armas. Mas bala... Bala não é, né? A gente fala bala, mas... Carga, né? Vou encher aqui. Nossa, pior que eu não tenho mais dinheiro nenhum. É, vai tudo aí. Foi. Que isso aqui é bem interessante. Então, já é. Sobrou 300. Ó, vem cara aqui. Nossa, vem bicho aqui. Ah, é o Chico Navalny. Vamos com essa arma aqui. Demora para morrer. Porra! Porra, mas o cara não morreu. Porra, demorou para morrer, hein? Então, juntei hoje a GADON. Salve o Lucas. Bem-vindo. Ah, não. Ele é hello, bem... É, welcome, Lucas. Obrigado por ver, gente. Então, vamos lá. Vou fazer uma coisa aqui, já que eu não estou... Ah, não estou usando o meu... troço de câmera. Agora, eu vou ter que tirar aqui. Então, vou ter que jogar com... Com o caixa de controle. Eu vou fazer as lives assim do... Coisa, se a gente puder jogar. Então, vamos lá. Pô, estão voltando naquele lugar ridículo que a gente veio. A gente morre um monte de vezes. Nossa, cheio de corpo caído. Será que é troll aqui? Às vezes, tem uns que se trollam assim, ó. Que são brancos. Vamos vazar. Ó, esse aqui, ó. Ó, viu? Sabia. Ah, não. Esse bicho. Esse bicho aqui é chato. Morre a praga. Morre a desgraça. Cudriço. Beleza, de lugar, né? Até pra cá, né? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então, vamo lá. Aí, alguém aqui? Esse jogo aqui é bem troll, hein, galera? Incrível ali, hein? Então, o que acontece? Tem que usar o sensor de movimento celular, entendeu? Então, eu vou fazer aqui. Eu acho que a gente não... Nossa, o bicho fechou. Vou trocar de arma. Aqui. Se não vai saindo aqui. Sai muito dos lugares. E aí, ó. Valeu aí, galerinha. Maroto, pela presença. Fica pra cá. É que a gente acha que é o mesmo, mas... É que a gente acha que é o mesmo, mas... Puxou a legoda. Não é? É no espaço aqui. Ah, olha, 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 olha que... Que surpresa que veio com o elevador. Ah, não! Vem esse filho da mãe. Pô, vai pra lá, vai, 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 vai. Pô, que trollagem. Veio o cara no elevador. Sorte que ele... Eu vou deixar encher a barra. Barra de vidro. Aqui a gente tem espaço, pelo menos, pra fugir no... Aqui a gente tem espaço, pelo menos, pra fugir no... Ah, não. Pô, quando eu agradeci... Merda, vai lá. Gordão morreu. Ué? Morreu rápido. Ué? Olha a surpresinha. Que veio com o elevador gordão aqui. Gordão que... Que solta os bichos. Ah, deixa eu ver aqui. Ô, bicho. Que jogo bem troll, hein? Pô, esse jogo tá mais troll que outro, hein? Que trollagem. Não tem nada pra cá. Vou usar aqui. Uma hora e pouco. Perdi muito tempo e muitas partes. Converso no início. Então... Queria até tentar zerar esse jogo, né? Vamos achar. Eu não vou nem ir aqui, cara. Tem que sair porque tem inimigo. Sai, às vezes, daqui. Vamos pegar um desse aqui pra... Facilitar também. Se vem alguém, a gente já joga. Não vem ninguém, né? Ninguém, 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 ninguém veio. Ninguém, ninguém veio. Bate aí, cai aí. Ninguém, ninguém vem, né? Quando tá com o troço na mão. Vamos pra cá. Tem que ir pra cá. Tem que ir pra cortar e sair. Então vai ter na volta. Quando a gente destruir todas as caixas... O coelho aí. Ó. Vai pra cá. Tem que destruir aquilo ali pra abrir. Ó o lugar. Porque lá lá não abre. Aqui, ó. Tem mais um. É pra lá que tá verminho. Já que tá a terceira agora, né? A gente vai ter que... Aqui só vai... Eu acho que só vai vir quando a gente ativar a terceira. Mas... Como esse jogo aqui é... É bem estranho. Tá aqui o último. Nossa, ele cortou daqui. Ó. Então. Viu? Eu sabia que era... Já... Não destruiu. Beleza. Beleza. Ficou em câmera lenta. Pega o bagulho. Não, não. Não acertou nenhum tonel no bicho. Deixa pra outro lá tomar no teu rabo, cara. Nossa, que jogo estranho. Beleza. Errou. Ah, cara. Até cego. Vai. Ai, meu Deus. Cara, não conseguiu acertar nada. Meu Deus. Meu Deus. Ah, que jogo roubado. Ah, que jogo roubado. Ah, me acertou. Eu não entendo. Eu não entendo isso, sinceramente. Aqui, ó. Ó, ele não pega o bagulho. Pega o troço. Ah, cara. É inacreditável. Cadê? Ah, cara. Cadê? Cadê? Ah, cara. Não acertou nenhum bagulho nos caras. Ah, cara. Caiu a live. Ah, não. Caiu a live aí, galera. Caiu. Salve aí, Wagner. Bem-vindo. Mas tá travando. Não deixei nada aqui. E aí E aí E aí Deixa eu ver uma coisa aqui, galera Eu só vou sair um pouquinho do chat Tá O celular do meu pai É um problema aqui Pra cá, então Tem coisas pra cá, cara Tem medo de morrer Tá, mas eu vou ir aqui Salve agora O puto, antes era o Beltway É, mas eu vou pegar Assim Aqui tem uma coisa Mas eu acho que eu não tenho muito aqui Só que eu tô usando Essa série é muito boa Duração, isso aqui é uma coisa bem boa Que ela fica bastante tempo cortando Né, os inimigos Então Ela fica cortando, cortando E a gente só mira Isso é muito bom Ah, fechado Tá pra lá Lugar aberto Tá com esses buracos Aqui vai vir inimigo Eles vêm geralmente Por isso aqui Sabia Mas pra lá Que não dá Ó, sabia Por que que a gente não surpreende Né É por causa disso aqui Ó, eles entram por isso Por que que essa Não deu Tá Vai Vai Corre Para de caminhar Ai, fudeu Ai, errou Ai, fudeu Vai Ah, merda Deu Errou A sorte Que aqui tem Um pouco de espaço Ah, matei Um Dois coelhos Com uma cajadada Só Morreu Ai, cuidado Rosinha Certo Acho que o navalhão Ah, não vi ele Ah, não vi ele Escuro aqui Ah, não Gordão Pior de todo Puta merda Que é que eu vou matar Primeiro Por que que essa arma Ah, essa arma Ah, só dois Fudeu Vai Esse aqui não soltou Bicho É milagre Não tenho Não tenho Ah, tá Aqui É milagre Podreza Podreza Agora Sai Não 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 Demora Para morrer Ah, é o Navalhinha Corre Corre Que senão Vou morrer Deixa Encher A barra De vida Sai Aí Depois A gente Atira Neio Sai 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 Vai Para De mirar Ah Que jogo Zoado Vamos correr Para lá E para cá Merda Isso Ué Nossa Tá louco Foi Vambora Aqui Vamos pegar Tudo Que tiver Que é Bem Bem Importante Pegar Nossa Ali Que bug Louco É Pegar O que tiver Vamos ver Que eu deixei Para trás Mariu 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 Vamos lá, vamos lá. Ah, já vim nesse lugar, é a estação de trem. Essa aqui é boa, então vamos comprar a desta. Comprar esta, se faltar a gente tem não. Melhor ter a mais fraco do que não ter nenhum. Se você foder, pelo menos a gente tem essa aqui. Se tem alguma coisa para melhorar aqui, eu acho que não. Não. Então a gente vai para uma outra parte chata. Só que agora, geralmente vai vir inimigo. Vai vim, é claro. O que acontece é que é bem chato, porque tem pouco espaço. Aqui tem esse cara, com pouco espaço. Ah, errou, beleza. Ah, roubo, roubo. Roubou essa aí. Deu, fodeu. Fodeu. Ah, essa praga aqui. Tomar no teu cu. Ah, caralho. O cara na frente dele vai te foder. Valeu, Lenny. Obrigado pela presença. Meu Deus, atira, caralho. Ah, puta que te pariu, cara. Ah, o cara na frente dele não atira, cara. Pô, o cara é demental. Ah. Cuidado com aquele bicho que solta a raio. Vai. Vai. Vai, corre. Ah, que merda. Para de se arrastar. Que nojo isso, cara. Oh, vai te foder. Em vez de correr. Morreu ali. Cuidado com... Tem que cuidar porque ele solta a raio. Então... Ah, cara. Ai. Cuidado. Foz do inimigo que eu tenho aqui. Ah. Deu um lag no jogo. Ah. Ah. que trancou aqui. Ai, merda. Ai, merda. Puta que te pariu. Sai daqui. Oh. Sai do canto. Ah. Que nojo. Ah. Que nojo. Mata essa desgraça. Ah. É. Puta que te pariu. Sai daqui. Praga dos inferno. Oh. Juizca. Ah. Vai te foder. Ah, cara. Não. Eu tô com a vida. Corre, cara. Ai. Ai, que jogo mentiroso. Corri pelo canto e me pegou. Corri pelo canto. Errei o canto. Ah, não, pouca. Ai, gente. Meu Deus, cara, assim, ó, são muito ladrões, nossa, são muito ladrões, errou. Salve, Diogo, bem-vindo. Errou o debmental, e o cara, o cara me acertando aqui, o debmental aqui, errou os três tiros. Isso aí, cara, parabéns, parabéns. Ah, tomando tempo, salve, William, bem-vindo. Ah, vamos lá comprar arma, bala de novo. Ver se tem, né? Só serra é boa, mas quando esse der mental, não errou, tira nos troços aí, é bom. Aproveitar que a gente vem aqui comprar tudo, porque... Isso aí. Não consegui pegar nada que tinha no chão, quase, né? Acho que não deu ter pegado moedinha. Moedinha, não. É... Não tem nada, só os balas. Vambora. Ah, aqui... Tá, tem místico, todo quanto ela... Vai que ele explode. Que bosta. Ai, merda. Eu não consigo ficar de frente. Tá. Deu, para de usar. Corre, para de usar. Eu perco um tempo tremendo por causa disso. Vai, cara. Nem deu para pegar o... Vai, cara. Nem deu para pegar o... Não tem mais, cara. posso ai sai a para ele trancou aqui a pelo amor de deus cara o teu cu que esse jogo roubado cara pô tem trollagem até nisso aqui cara é que não dá pra pegar o que eu já tenho ah cara o que que tu nossa senhora do céu essa aqui não dá porque a gente já encheu porra que merda ai tá louco mano essa arma é boa mais tem que encher de novo só ai tem uma caixa de coisa aqui isso aqui vai levantar agora falta o jogo troll não dá porque eles saem dessas coisas tem um para upar lá vou passar aqui que ela é muito boa é a capacidade só dá isso então é isso ai os capeta não tinha taf falando isso não é isso que eu queria ver eu acho que eu acho que vai ter uma trollagem aqui eu acho que vai ter uma trollagem acho que vai dar um save aqui né galera eu não sei quantas partes falta nossa olha que beleza de lugar aqui eu acho que vou encerrar aqui galera é como eu tive que tirar o controle do coisa de câmera então eu sei que eu vou ter que fazer sem facecam tá porque como eu disse ele tem coisas que não dá para usar o controle ele tem coisas que não dá para usar o controle então eu vou ter que usar eu não estou usando facecam né eu vou ter que fazer ali porque eu estou aqui vendo o chat que eu boto num coisa num armáriozinho em cima então eu acho que até caiu essa live bombear não, não caiu é eu o que que acontece ele tem aquilo ali como eu vi então eu deixo o meu celular do meu pai eu tenho aqui eu deixo ele no ar e boto no tripé eu consigo ler direitinho só que eu estou na cadeira aqui eu encaixo o controle não dá para mostrar para vocês porque não tem outra câmera aí eu mostraria então eu encaixo ele mas eu estou aqui num coisa então começa a me doer as costas mas é que já está é então então me dói as costas aqui então eu vou ajeitar em outro lugar aí eu sento aqui em outro lugar direitinho na próxima aqui eu tive que fazer na corrida então eu vou não vou usar facecam nesse então amanhã se der eu vou dormir aqui direitinho aí eu vou ver se eu fico descansado aí eu faço crash porque eu acho que talvez lá meu pai vai ter que fazer uns troços eu não vou ter o celular talvez não sei terça segundo não sei talvez não então eu não vou ter para ler o chat então eu vou ter que tem uma hora que eu vou ter que fazer estreia eu não faço nada eu faço vídeo normal não sei bem então então eu vou ter que é ele não vai dar então e eu vou eu vou jantar aqui agora também estou com fome também é então então vou ver então amanhã a gente continua aquele crash que eu achei ele mapa então a gente vai continuar ele no nintendo ds que é bem legal o crash só que é complicado eu acho que é outro que tem problema emulador de android tem esse problema de de algumas coisas não funcionar então a gente continua esse aqui né eu acho não sei eu vou ver depois em um vídeo de alguém e do youtube quantas partes faltam para ver até quantas partes vai faltar para a gente problema é que a gente se perde que não conhece aqui né bastante então tá bom duas horas de live então agradeço aí a todos né até demorou um pouquinho engrenar a live a gente conversou bastante então é isso aí então eu agradeço aí então a todos pela presença em uma live aí do jogo dead space muito bom o jogo às vezes dá umas bugadas na arma eu acho eu acho pelo menos caso que dá umas bugadas então então agradeço todos aí imensamente né pelo 31 likes pela presença de todos aí na live então é isso aí então agradeço pela presença né como sempre eu digo tenha uma boa noite fiquem com Deus e até a próxima uma Tchau.